Aí a bola pro Emerson Palmieri, ele escapa pela esquerda, vai no fundo, cruza pro Zé, com a bola batida, com o desvio, vai fora, escanteio. Essa bola claramente desviou. Droga lá dele, passou pelo Naingolão, desvio de cabeça na chegada do Fázio e a defesa do Stracocha. Tchau, essa boazinha que você fez aí. Outro cruzamento, bola alta, Milinkovic, Spalma, Alisson. Vai buscar o goleiro brasileiro, boa cabeçada do Milinkovic. Naingolão, volta na frente, tenta arrancar da pé direito pra pancada, o chute sai fraco, a defesa tranquila do Stracocha. Aí o esticão, Milinkovic, deixa ele calcanhar, Imobile abriu espaço, meia lua, pé direito, Alisson, Spalma, ela voltou pro Lukaku, fora. Olha aí a bola rolada pro Felipe Anderson, bota na frente, chega na Liga de fundo, rola pra trás, gol! Vai, Lázio! Milinkovic abre o placar para o time celeste no estádio olímpico. Olha pra dentro da grande área, joga pro Zeco, fora! E tinha escorregado o Stracocha, hein? Olha o chute de fora do Felipe Anderson, que perigo! A bola passando à direita. A Lázio pedindo ainda o escanteio. Balança o corpo, Imobile faz o break, encara o Manolas, ainda o Imobile tenta a finta, Manolas pro baixo, tira, olha a sobra do Parolo, fora! Um foguete do Parolo! Olha aí, enfiada pro Salah, ele invade a grande área, solta a perna, a bola vai fora! E com impressão até que ela triscou na trave. Aí a bola tocada para o Bilha. Parolo faz a enfiada pro Imobile dentro da área, não tá valendo, não tá valendo, o jogo tá parado. Impedimento do Imobile, que já fuzilava lá pra fazer o 2x0. Manolas contra ele, Keita acelera, já deixou o Manolas pra trás. Grande jogada do Senegalês, Imobile! GOOOOOOOL! Vai, Lázio! E Imobile dobra a vantagem da Lázio no estádio olímpico, 33 minutos do segundo tempo. Grande jogada do Keita. Grande jogada do Keita. Daí pro Emerson com desvio, defesaça do Stracocha! O chute do Emerson desvia no meio do caminho. E aí